Música 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 Boa noite, batalha do policial Música Que gol começa daquele jeitão E aí família, levanta a mão todo mundo, tem uma embaixada pro caralho, hein? Quero jogar energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quero jogar energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Ritmo dos cria Ritmo dos cria Tua, água Aê, 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 aê 3, 2, 1, rima Maria, aposentado e igual de Maria Porque você sabe que você não faz a poesia Sinceramente tentador E a CP tem reia de te lá na reia do recorde Mas não tem que mandar rima boa Cê tá ligado, é muito ruim essa pessoa O Guilherme com pensamento cê sabe que boa Então pode vir pesada que eu vou responder Cê tá ligado no poliseu, eu vou te bater Por isso mesmo que você não vai além Se eu tenho nome de rainha é porque eu rimo bem Tem que ter um motivo batendo, cê não entendeu Por isso mesmo que ele se elegeu Mas na verdade, campanha, porque cê é fudido Você vai entender que você não pode comigo Aposentado, eu falo algo que cê não esquece Vou te encontrar na fila do NSS Só que quem não é Maria, cê é Dilma Rousseff Falou que é Maria, eu culpo meu papel Mas hoje você morre igual a rainha Isabel Você que tá no momento, soltando as palavras Cê tá juntando o vento Por isso mesmo que cê é boroca Cê é Dilma Rousseff, soltando a mantioca Cê tá ligado, mano, que aqui cê simbolou Sinceramente, agora eu mando minha causa É vento, é negrina, porque cê pede fudada Cê é negrina, só que na verdade eu que sou o Hashira Por isso que cê tá na minha mira E parceiro, cê não entendeu que cê é o Friedemann Slayers Eu acabei de matar mais um Oni Sinceramente, mano, aqui eu vou que vou Você é o Hashira, aqui você delira Mas você não me mata, eu sou o Oni superior Você é o superior Só que na verdade na minha frente cê mostrou Tem o Retira do Fogo aqui nessa sessão É um detalhe, só que eu sou a Hashira do Freestime O que é o direito de ter começado? Barulho do soco aqui é chanque e fangue, rolo família! Tá bom? Barulho do soco aqui é chanque e fangue, rolo família! Eu te levei três, dois, um! Não sei desmerecer ninguém! Marinho é terra! Solta, fofinho! Eu tô temendo! Brasileira Неorци aquelas e banha muda, as armas e de cal shed outros Pretos empoderando a guerreira saharada lutou pelo filho que o pai assumiu! Presto empoderando, guerrilha sagrada lutou pelo filho que o pai assumiu! Pretos empoderando a guerreira sagrada lutou pelo filho que o pai assumiu! VOTIO приехando! ARINTORA NUNTE VOTIO Caralho, seu baralho, eu vou, 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 já Viva de três, dois, um, viva Agora prepare o peito porque não tem jeito que eu vou revocar Na minha frente eu faço direito, por isso daqui você não vai passar Dá pra você entender que sua rima nunca foi verdadeira Eu sempre vou até o último homem, mas vejo soldado morto na trincheira, filho Você não tá pronto pra esse combate, por isso ocorre porque se fica eu te mato Entende que isso é fato, tá na minha frente eu pato Me manda um MC bom e não manda outro fraco Só que sinceramente sua rima não é rica O bagulho é muito doce, mamãe, você é engraçado, é tipo tiririca Você falou que é o último homem, só que sinceramente a rima é pica Você pode ser o último homem, só que eu sou o soldado que fica Falou até de que medo, tudo iaiva Só que hoje você não vai matar ninguém, você tá sem sua espada Por quê? Sinceramente agora eu vou bater Pelo seu ataque na rainha, até pró de rainha clichê Não é clichê, na verdade você toma no cu Então mudamos o anime, eu tenho três espadas e tô no modo que é santa riu E você não vai matar ninguém, não vai matar ninguém, otário Na verdade eu tenho a rima, tenho a intenção e o meu vocabulário Mas sinceramente eu não mano, você tá ligado que eu não sou vacilão O bagulho é muito sério meu mano, você sabe que você tá em contradição Você quer falar de anime? Sinceramente é mais ou menos É Naruto, o Shikamaru tá na sombra do Breno Sombra do Breno, realmente isso consome Você não consegue fazer um ataque sem ter que citar o nome de um homem Um homem é alegada! Um homem nunca vai resolver minha caminhada! clash Viva de três, dois, um, viva! Na moral, esse que é o meu desempenho Eu citei até vários homens que citou um monte de desenhos Na mente de hood, meu Mano, cê tá ligado que esse é o potencial Eu paro de falar terceiro quando você forca na vida real Só que eu não foquei em ninguém que eu conheço Porque eu nem conheço você Eu não sei o que você faz E eu não vejo você mandar R.A.P Mas pra você entender Realmente eu não deixo pra depois Eu realmente vou chamar o Brenos Assim você vai apanhar pra nós dois Sinceramente, na moral Você tá de barola Ela me enxugou E agora? Quem tá citando a minha voz? Mano, eu sou bem assim Sinceramente, a gente pode crer Se tá por um dia, é sério Eu tava sem fim Despertar a luz Despertar a luz E é isso, irmão Grita pra um, grita pro outro Barulho sabe pra que é a chance Barulho sabe pra que é a chance Vai maria pra mim Barulho sabe pra que é a chance 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 Obrigado.